Música Fala galera, hoje o Esporte em Foco está em São Paulo no centro de treinamento paralímpico brasileiro para falar de uma modalidade que já deu muitas medalhas e títulos para o nosso país O Esporte em Foco hoje fala sobre vôlei, mas não é o vôlei que você está acostumado de Giba, de Serginho ou de Virna O Esporte em Foco hoje mostra a seleção brasileira feminina de vôlei sentado O vôlei sentado surgiu na Holanda em 1956 como uma mistura entre o vôlei olímpico e o sitzball Esporte de origem alemã, onde os praticantes só podiam jogar sentados A modalidade chegou ao Brasil apenas em 2002, porém as competições oficiais começaram em 2006 A primeira conquista brasileira na modalidade aconteceu em 2007, nos Jogos Parapanamericanos no Rio de Janeiro com a seleção brasileira masculina, que no ano seguinte disputou os Jogos Paralímpicos em Pequim Já a seleção feminina disputou sua primeira Paralimpíada em Londres em 2012 Mas foi em 2016, jogando em casa, no Brasil, que as meninas conquistaram sua primeira medalha, a de bronze Então, nossa, é grandioso passar o que a gente já passou, desde o início E chegar em 2016, que foi nas Paralimpíadas, dentro de casa, com várias notícias Ah, não vai ter Paralimpíadas, ah, não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo Chegamos, o Brasil mostrou que poderíamos, em questão de estrutura, que poderíamos ser medalhistas Na hora que falou assim, que fizemos o último jogo, até esse dia a gente estava vendo as fotos, né Nossa, aquilo é muito bom, passa um filme realmente, de tudo que a gente já passou De tudo que a gente batalhou, né, sentar ali, no último ponto Caraca, eu estava dentro da quadra, né Nossa, foi assim, para mim, é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida Não esqueço nenhum detalhe, nenhum momento Uma das atletas com mais tempo de seleção brasileira, Adria, destacou que a conquista da medalha Se deu após a evolução da estrutura e muito trabalho Aqui dá para ficar um mês, porque você tem tudo aqui, né Quando começou, já era bem mais difícil, né, questão de quadras, alimentação, transporte Vinhamos para São Paulo de ônibus, numa quinta-feira, para ir embora no domingo Então viajava a noite inteira, treinava aqui, dois, três dias, né, para ir embora no domingo Para chegar de manhã, na segunda-feira, para poder trabalhar Então era bem mais complicado Hoje não, hoje a gente tem tudo isso aqui, né Vem para cá, passa a semana toda, tudo aqui dentro mesmo Nossa, isso aqui para nós, eu acho que isso aqui para o vôlei, nossa, foi um ganho muito grande Para quem está chegando agora também, poder aproveitar isso aqui, isso daqui, né Para levar uma bagagem mais para frente Mas a Adria passou por uma adaptação dupla Pois além do deslocamento, ela também precisou aprender do zero Todos os fundamentos do vôlei Quem assiste o treino pode até pensar que é fácil Mas o deslocamento durante uma partida não é tão simples A atleta não pode tirar os glúteos do chão O que torna a adaptação mais difícil Principalmente para quem já atuou em alto nível no vôlei olímpico E agora a seleção brasileira em si Você entra na seleção feminina pós-ciclo de Londres Já tinha uma experiência com 23 masculinos pós-ciclo de Londres Como foi? Você entrou na seleção feminina O que você combinou com a confederação? A proposta era renovação, medalha nos Jogos do Rio Como foi a sua chegada? Nós tínhamos uma proposta de renovar boa parte do grupo Isso foi quase 50% de renovação em relação aos Jogos de Londres E nós tínhamos a expectativa de que os Jogos fossem na nossa casa Que nós chegássemos a uma semifinal Chegamos a semifinal e aí a briga por medalhas Seriam com as grandes seleções do mundo Naquele ano nós saímos do Mundial com a sexta colocação Ou seja, há dois anos dos Jogos Olímpicos nós fomos sexta colocadas no campeonato mundial Muito distante das três primeiras colocadas E nós fizemos nos dois últimos anos em si um trabalho intenso As atletas se dedicaram muito E nós conseguimos no ano dos Jogos, que foi 2016 Um excelente resultado no Intercontinental Cup na China Que foi a conquista do bronze naquela competição Então isso deu um ânimo a mais para as atletas E nós chegamos no Rio com muita confiança E aí a medalha veio num jogo histórico contra a seleção ucraniana Que foi assim, o melhor jogo de nossas vidas E agora para a gente entrar um pouco nas regras do bolo é sentado De fundo aqui, vocês podem ver que a gente está acompanhando o treinamento da seleção brasileira hoje E o comprimento da quadra, o tamanho da rede É um pouco diferente do tradicional, por ser sentado, né? Como é sentado, os atletas têm um pouco mais de dificuldade nos deslocamentos Então a quadra vai ter que ser reduzida A quadra do vôlei olímpico lá, ela tem 9 por 18 Essa aqui ela tem 6 por 10 Então ela fica bastante reduzida As regras são basicamente as mesmas O que vai ser alterado? Dimensões da quadra, que tem 10 por 6 A altura da rede, que é 1 em 5 para as mulheres 1 em 15 para os homens Uma regra que é diferente do vôlei olímpico Que o pessoal costuma ver na televisão Aqui a gente pode bloquear o saque Então taticamente muda todos os sistemas Então os treinadores, por isso que tem algumas especificidades E uma regra específica, que é Você no momento do contato com a bola Tem que haver o contato simultâneo com o solo Do glúteo ou de parte do tronco Senão você comete uma falta Que é chamada de lift E a perda de contato com o solo é uma falta Ponto para o adversário Jogadoras bem treinadas Comissão técnica alinhada E muita vontade de vencer Essa é a nossa seleção Boa sorte para vocês meninas Nos vemos em breve De preferência Com mais um pódio Com mais um pôr Em grande Pegas que eu gosto deWork De forção Para você E aí